Tá aí, olha só, o cineasta baiano Sérgio Machado aproveitou a ida até Salvador pra conversar com a Caroline Vieira e sobre as novas produções e também fazer um resumo dos quase 30 anos de carreira. Vamos ver. Eu nem lembro o que me levou a fazer cinema, porque assim, eu quero fazer cinema desde que eu me entendo por gente. Eu nunca tive crise vocacional, nunca pensei muito em fazer... A primeira coisa que me vem à cabeça é que quando a gente era criança, meu pai comprou um cineminha de manivela, um brinquedo que ele trouxe numa viagem pra Alemanha, que era um brinquedo que só a gente tinha e as crianças vinham lá pra casa ver. Talvez daí parta, mas não sei, eu gostava muito, sempre gostei muito de ver filme. Minha primeira relação é de cinefilia, sempre foi a coisa que eu mais gostei na vida de ver filme na televisão, depois de ir pro cinema. Eu acabei conhecendo o Walter Salles e eu pensava em fazer uma faculdade, estudar cinema no exterior e acabou que minha escola foi trabalhar com o Valtinho. Foram muitos anos, uns 15, 20 anos trabalhando junto. Eu tive essa sorte de estrear no cinema. A primeira vez que eu entrei num set de cinema profissional foi pra ver Marília Pera e Fernanda Montenegro, assim, juntas e achava que aquilo ali era o normal. Eu não me preocupo, assim, de manter uma fidelidade estética, alguma coisa nos meus filmes, mas eu acho que tem coisas que naturalmente surgem, assim. Eu não me preocupo muito com as fronteiras. Eu tento nos meus filmes de ficção, às vezes, estar muito próximo de um registro documental. Eu gosto de trabalhar sem figuração, às vezes com não atores. Eu gosto, por exemplo, de filmar na Feira de São Joaquim, largar a câmera lá, meio documental, fazer os personagens interagirem. Gosto de improviso nos filmes de ficção. E, por outro lado, eu gosto nos documentários. Às vezes, eu ficciono, eu escrevo o roteiro. Então, eu acho que eu gosto muito... O que eu sei é que eu gosto de trabalhar na fronteira dos dois, assim. Para mim, é uma fronteira que não é muito clara, não é muito definida. E eu quero estar ali na ficção, beirando o documentário, e no documentário beirando o drama, a ficção, assim. Eu lamento, assim, porque eu acho que ainda a sala de cinema escura, silenciosa, ainda é, certamente, o melhor lugar para você ver um filme, para absorver conteúdo. Mas eu acho que eu, pelo menos, me interesso. Essa experiência agora de fazer essa série foi absolutamente fascinante, assim. Deu certo e acho que a gente conseguiu ir profundo. Ia ser um longa de ficção do Walter Salles. A gente começou a escrever a história do Popó e era uma história muito complicada. Acontece muita coisa. E nunca cabia em duas horas. E o filme e o roteiro de longa não dava certo, porque ficava sempre superficial. Aí, quando a gente não conseguiu fazer o longa, finalmente, a gente falou, pô, se ele não cabe no longa, vamos tentar uma série. Aí coube uma temporada e aí deve ter segunda, terceira, quarta temporada, porque a história é muito... não é a história só do Popó, é do Popó e do irmão dele e da mãe. São muitos personagens, muita coisa que acontece.